Oi, me chamo Daphne e faço parte da oficina de músicas populares brasileiras. Hoje vou falar um pouquinho sobre o pop rock. O pop rock basicamente é um gênero musical que mistura elementos do pop rock no estilo popular. Ele vem com acompanhamento de guitarra, baixo, bateria e uma letra simples que dê pra acompanhar mais um ritmo dançante. O pop rock basicamente é um gênero musical que mistura elementos do pop rock no estilo popular. O pop rock surgiu na década de 50, na época da segunda guerra mundial. E com esse fator histórico, a sociedade, principalmente os jovens, faziam manifestações artísticas nas ruas. O pop rock sempre chegou no Brasil na década de 90 e a primeira banda a estrear esse gênero musical foi uma banda de reggae mineira que se chama Sunk. Gênero musical. Gênero musical. Gênero musical. Nos dias atuais, muitos artistas já usaram ou usam esse gênero musical, como Engenheiros do Havaí, Voz Irmana, Jota Quest, Capital Inicial e Legião Urbana. Amém. 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 Amém.